As meninas estavam dirigindo em uma estrada de asfalto no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Depois de terem entrado na saída errada, disseram-se que viram uma estrada de cimento branco, secada por uma plantação de grãos em um lago. Elas avistaram um prédio com um grande letreiro de neon, formando rabiscos ilegíveis e aleatórios. Quando pararam para pedir informações, homens muito altos saíram pela porta da frente, parecendo espantados e acenando para as meninas. Foi então que as garotas perceberam que esses homens não pareciam humanos e saíram em disparada com o carro. Enquanto estavam fugindo, elas notaram que quatro veículos esquisitos em formato oval e com a carroceria montada sobre uma espécie de triciclo estavam atrás delas. Elas aceleraram até que os veículos misteriosos estivessem fora de alcance e quando alcançaram o desfiladeiro de onde elas tinham vindo, de alguma forma, elas acabaram retornando ao deserto onde estavam originalmente. São muitos relatos sobre Sete Além. Você tem o seu? Mande aqui para o canal O Sobrenatural. Deixe nos comentários ou mande lá para a nossa página no Facebook. E até o próximo O Sobrenatural. Mande aqui para o canal. E até o próximo O Sobrenatural. Mande aqui para o canal.